Bom, e mais uma vez aqui no Humberto Reale, como todos nós sabemos, o São Bento com todos aqueles problemas, mas a gente está vendo que está tudo em andamento e as coisas estão progredindo aqui. Estou aqui com o Sr. Laor, tudo bem Sr. Laor? Tudo bem com vocês também. Um abraço na Cláudia de Luca, que é nossa companhia, nossa parceira também, juntamente com a TV Com, e que tem enriquecido com seus programas a programação da nossa TV. Bom, a gente vai querer saber, eu vou abrir espaço aqui para o Sr. Laor, ele vai falar um pouco mais sobre o que está acontecendo agora. Nesse meio tempo que está acontecendo aqui, a parceria com a Obram agora, como é que está sendo aí? Olha, você está percebendo, vocês estão percebendo que o nosso gramado está praticamente pronto. Evidentemente, ainda falta uma segunda cobertura com terra, com adubo, e que depois o Felipe da Obram irá detalhar para vocês. Mas o gramado está praticamente já pronto para entrega. Não temos essas condições ainda de entregar para o Departamento Profissional do São Bento, porque nós temos ainda que construir o vestiário, construir a sede, numa obra de pelo menos 440 metros quadrados de construção, inclusive com oito apartamentos. Mas eu acredito que até o final desse mês nós já vamos começar a, pelo menos, iniciar essa obra. O importante, o importante é que a recuperação do gramado, que demanda também muito tempo, ela já está em pleno andamento. E vocês estão percebendo que a grama está muito bonita, está pegando bem, e devemos isso principalmente à participação da Prefeitura Municipal de Sorocaba. É preciso que se diga isso, porque nós temos tido um apoio muito grande da nossa Prefeitura, do nosso prefeito Vitor Lipe, do Paulo Mendes, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo. Então, nessa parte, nós estamos muito tranquilos. Finalmente, tivemos a oportunidade de conhecer o Felipe Silveira, que nós vamos apresentar logo para vocês, que é um empresário, proprietário da Obran, que é exatamente uma empresa que cuida de gramados, que é o que nós estamos precisando. Então, é isso daí. Mas, claro, que se você permitir, nós fazemos a apresentação inicial do Felipe da Obran. Bom, é claro, a gente está aqui com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bom. E aí, Felipe, explica para a gente como é que está essa parceria aí, vocês dando esse apoio forte aí para o Esporte Clube São Bento. Bom, nós vamos tentar fazer o possível pelo São Bento, né, para revitalizar o Humberto Reale. Como o senhor Laura falou aqui anteriormente, contamos com o apoio inicial da Prefeitura de Sorocaba, que deu o pontapé inicial aqui na limpeza, remoção dos detritos que foram cortados aqui do campo. Agora nós vamos dar prosseguimento para a segunda fase da recuperação do gramado. Vamos fazer uma cobertura, regularização dos buracos que tem nele e fazer um espalhamento de compostagem para trazer a vida a essa grama aí e ver logo o pessoal jogando bola aqui. Bom, a gente realmente está vendo aí, porque há um tempo atrás a gente chegou aqui, o gramado estava mais alto que eu, tinha mais de dois metros de grama aqui. Eu realmente, particularmente, pensei que ia ser complicado chegar onde chegou. Mas em tão pouco tempo chegou onde está aqui, né, esse gramadinho bonito que está, campo quase sem buracos, né, a gente percebe. E de onde surgiu essa ideia da parceria da Obram com o Esporte Clube São Bento? Por que dessa parceria? Bom, primeiramente, nós temos que valorizar o que nós temos na região, né. Ficamos todo mundo brigando por time, meu time tem 100 anos, meu time tem 80. Estamos aqui com o São Bento, que está com 100 anos e estamos vendo poucas pessoas, poucos sorocabanos brigando por causa do time. Então, temos que dar valor para o que temos na região. Em segundo, a luta do seu Laor para ajudar aqui esse time de Sorocaba. Eu perguntei por que não dar uma força para o time e ajudar a Sorocaba a ter mais uma alegria aqui na cidade. Agora, seu Laor, a gente está aqui no campo, já pegando um gancho, saindo um pouco do campo. E o time? Como é que está o time? Bom, Elerson, você sabe perfeitamente que a nossa comissão, que ela foi formada graças à Associação Vamos Subir Bento, que é uma associação totalmente independente da diretoria do Esporte Clube São Bento, e que é hoje presidida pelo grande sampentista Roberto Duarte. Por que nós valorizamos a Associação Vamos Subir Bento? Porque ela foi formada recentemente e formada por jovens torcedores do Esporte Clube São Bento. Isso é muito importante, porque quem imaginava que o Esporte Clube São Bento ia terminar, porque está na terceira divisão, de repente existe uma associação, e nós descobrimos, que é constituída de jovens torcedores. Isso é muito importante, porque a renovação é preciso que a gente tenha sempre, 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 em qualquer entidade, principalmente no São Bento. O São Bento hoje está na terceira divisão, não é segredo para ninguém. E quem imagina que o São Bento está na terceira divisão vai acabar, está muito enganado. Nós temos feito umas campanhas aqui, exatamente, para recuperar o velho estádio Humberto Reale, e nós percebemos que tem muita gente querendo ajudar. Infelizmente, o problema que o São Bento tem não é tanto de estar na terceira divisão. Você sabe que até o Corinthians caiu para a segunda divisão, e hoje é campeão das Américas, você também que é corintiano. Mas, isso nós podemos recuperar o São Bento, logo, logo vai estar na divisão especial. O que a gente, às vezes, não aceita é a situação econômica e financeira do São Bento. E eu que sempre defendi as diretorias que por lá passaram, eu quero dizer o seguinte, a história administrativa do São Bento ainda está para ser contada. Não para culpar essa diretoria, ou aquela diretoria, esse presidente, ou aquele outro presidente, mas sim para a gente aprender com algum eventual erro que teve no passado. E você sabe perfeitamente, o Felipe lembrou bem, os partidos também têm quase 100 anos de existência. É o patrimônio de Sorocaba. Quem escrever a história de Sorocaba, certamente vai ter que passar pela história do São Bento. O São Bento, o estádio Humberto Reale, como bem disse o membro da nossa comissão, Paulo Mendes. Ele é tão importante para Sorocaba, que ele deveria ter sido especificado de uma tal maneira, que nunca poderia ter sido, por exemplo, deitado às arquibancadas que aqui existiam. O estádio deveria ter sido tombado, infelizmente não foi, mas deveria ter sido tombado. Mas nunca é tarde. Eu acredito que nós temos condições de devolver ao São Bento, não de dar ao São Bento novamente o estádio Humberto Reale, mas de devolver ao São Bento o estádio Humberto Reale, porque foi tirado dele. O São Bento, todo mundo sabe, os jogos do São Bento, tudo eram feitos aqui. Claro que hoje não existe mais essa possibilidade. Não só por um problema de segurança, não só porque tem também o problema da própria Federação Paulista de Futebol, que jamais irá permitir que tenha jogos oficiais aqui. Mas o São Bento hoje é um time sem teto. E nós temos condições de devolver ao São Bento um CT, um centro de treinamento, à altura do Esporte Clube de São Bento. Isso tem sido feito pela Associação Vamos Subir Bento e pela Comissão de Revitalização do Humberto Reale. É claro que nós não podemos sair daqui dando passos largos, já construir mil metros, gastar dinheiro que nós não temos. O São Bento hoje não tem direito mais de errar. O São Bento não pode errar mais. O que já errou, errou, vamos passar uma borracha por cima e acabou. Mas hoje nós não temos. Ah, por que não começa já a construção? Por diversos motivos, inclusive os burocráticos. Outra coisa, nós temos uma certa reserva, inclusive de empresários que já estão oferecendo material de construção para a gente. Mas nós não vamos começar a construir, ficar devendo e depois ver como é que paga. Isso a gente não vai fazer como não deveria ter sido feito no passado. O Esporte Clube São Bento vai renascer. Já renasceu. Felizmente hoje também estamos com uma diretoria executiva com a cabeça no lugar, entendeu? Também caminhando com passos, não passos largos, mas com passos firmes. E os próprios jogadores que aqui estiveram, estavam preocupados, sabe com o quê? Se o São Bento ia acabar com o seu departamento profissional. Porque eles querem continuar aqui e estão continuando aqui. E você sabe que no passado não foi assim. Os jogadores saíram com dívida, com dívida a receber, com crédito a receber. Não tinha, às vezes eram postos para fora de hotéis. Hoje não é nada disso. É tudo pago direitinho, recolhendo inclusive os seus impostos. E é por isso que nós queremos dizer o seguinte. Em homenagem a tudo que o Esporte Clube São Bento fez. Pela comunidade, pelo futebol. E quem não se lembra das grandes vitórias que nós tivemos aqui. Inclusive com o Pelé, com o Santos, com o Corinthians, Palmeiras, São Paulo. E no tempo que o Pelé jogava e que nós ganhamos aqui dentro. A história do Esporte Clube São Bento tem que ser recontada. Mas eu posso me comprometer em nome da comissão de revitalização do Humberto Reale, do qual o Felipe Dalbran também faz parte. Que nós iremos devolver em curto prazo. O CT Humberto Reale para que o Esporte Clube São Bento tenha a sua casa. A casa da onde ele nunca deveria ter saído. Que os deuses do futebol escutem o seu Laor Rodrigues, né? Que sempre lutou tanto pelo Esporte Clube São Bento. Tá aqui, né? Pôs a boca no trombone, coisa que muitas outras pessoas que fazem parte do São Bento não fazem. Infelizmente não fazem, mas tá aí o seu Laor, né? E pode ter certeza que se a história do Sorocaba for contada, o capítulo do São Bento não é pequeno, né? Bom, é isso aí pessoal. Muito obrigado. Até a próxima, falando um pouco mais sobre o São Bento. E aí